Esther, menor MR, Leandro Léo no beat Na vida tudo passa a menos o nosso amor Eu sei que você sente tudo aquilo que ficou Mas não vai acabar, não vai ser assim O nosso amor não vai ter fim Deixa eu te mostrar, me dá uma chance pra recomeçar Eu não vou mais perder meu tempo sem você Te quero ao meu lado, tem minhas noites de prazer Mas quero como nunca cê sabe, vivemos com amor de verdade Vem beber Esse teu jeito me domina Esse teu corpo me alucina E teu sorriso me fascina Esse teu beijo me provoca Então amor, vem cá e gosta É desse jeito que cê gosta Eu vou ser o tipo de mulher que você quer Eu vou te dar todo o tempo que você quiser Você não sai mais da minha mente Vai ser tudo seu beijo ardente O nosso amor vai ser pra sempre Mas não vai acabar Não vai ser assim O nosso amor não vai ter fim Deixa eu te mostrar, me dá uma chance pra recomeçar Eu não vou mais perder meu tempo sem você Te quero ao meu lado, tem minhas noites de prazer Mas quero como nunca cê sabe, vivemos com amor de verdade Vem beber Esse teu jeito me domina Esse teu corpo me alucina E teu sorriso me fascina Esse teu beijo me provoca Então amor, vem cá e gosta É desse jeito que cê gosta Eu vou ser o tipo de mulher que cê gosta Eu vou te dar todo o tempo que você quiser Você não sai mais da minha mente Preciso do seu beijo ardente O nosso amor vai ser pra sempre Esse teu jeito me domina Esse teu corpo me alucina E teu sorriso me fascina Esse teu beijo me provoca Então amor, vem cá e gosta É desse jeito que cê gosta Eu vou ser o tipo de mulher que você quer Eu vou te dar todo o tempo que você quiser Você não sai mais da minha mente Preciso do seu beijo ardente O nosso amor vai ser pra sempre